Não há informações sobre a dinâmica do acidente que matou um cavalo e seu cavaleiro na noite passada por volta das 23 horas na PR-280 entre Pato Branco e Mariópolis. Quando nossa equipe chegou no local, o corpo do cavaleiro ainda não havia sido recolhido pelo Instituto Médico Legal. Seu cavalo também morreu na hora com o impacto com esta caminhonete Hilux Placa de Clevelândia. O veículo ficou bastante avariado com o impacto com o animal. Populares acionaram o corpo de bombeiros que chegou primeiro no local e acionou a equipe do SAMU. Ao chegar, um médico socorrista constatou a morte do cavaleiro. O sargento Márcio, do corpo de bombeiros, alertou sobre o perigo de transitar à noite com animais na rodovia. Não tem uma sinalização, é complicado andar aqui à noite com um animal, um animal solto. A gente até achou que era um animal solto, não pensamos que era um animal, uma pessoa que estava montada no cavalo, trafegando na rodovia, mas chegamos no local e constatamos que realmente era o cavaleiro que estava em óbito e o cavalo, os dois aqui no local. A Polícia Rodoviária Estadual monitorou o trânsito. Também compareceram os peritos do Instituto de Criminalística para elaborar o laudo pericial do acidente. Tchau! 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 Tchau!